E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, dezesseis minutos, sete e dezesseis. Bom Dia, no ar o Bom Dia Cidade, edição dessa quinta-feira, cinco de novembro de dois mil e vinte. Hoje é o dia nacional da cultura, dia do cinema brasileiro. Neste momento, temômetros marcando dezesseis graus na área central de Apucarana, bairro vinte e oito de janeiro. Muito prazer, eu sou Cadu Freitas e ao lado de Anderson Santos, estamos chegando pra te trazer as primeiras informações nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Anderson Santos. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia a você que nos acompanha pelo rádio e pelo Facebook. Que a sua quinta-feira seja sensacional. Sete horas, dezessete minutos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, Cidade. Sete, dezessete. A PP e Sindicato realizou protesto em Apucarana. Escolas que aprovaram o modelo cívico-militar no Paraná sobem para cento e setenta e nove, diz governo. Apucarana confirmou mais um óbito e cinco novos casos de Covid-19. Vamos atualizar daqui a pouquinho os dados de Covid-19 e vamos também atualizar os números da dengue aqui no estado. O Paraná chega a cinco mortes por dengue e total de casos da doença atinge oitocentas e cinquenta e duas pessoas desde agosto. Nevada e Geórgia podem definir as eleições dos Estados Unidos ainda hoje. Inclusive o Trump pede recontagem em alguns estados americanos. Sete horas, dezessete minutos. Bom dia, Cidade. Notícia Internacional. Sete horas, dezoito minutos. Os estados de Nevada e Geórgia podem definir as eleições dos Estados Unidos ainda hoje. Faltam os resultados de cinco estados, mas esses dois devem ser o suficiente para definir quem vai comandar a Casa Branca pelos próximos quatro anos. Se vencer em Nevada, o candidato democrata Joe Biden terá votos suficientes no colégio eleitoral para ser eleito o quadragésimo sexto presidente dos Estados Unidos. Para o republicano Donald Trump o caminho é mais difícil. É necessário vencer na Geórgia, na Carolina do Norte, na Pensilvânia e virar o resultado em Nevada. O democrata lidera a corrida com duzentos e sessenta e quatro votos no colégio eleitoral. Para vencer é preciso chegar a duzentos e setenta. O atual presidente tem duzentos e quatorze e deve garantir mais três votos no Alasca. Trump lidera por vinte e nove pontos percentuais no Estado, mas o pequeno número de delegados não deve fazer a diferença no resultado da eleição. E isso está deixando o Trump de cabelo e pé, né Anderson Santos? E de cabeça branca também, de cabelo branco. Literalmente, são sete horas e dezenove minutos. Inclusive, a campanha aí do Donald Trump, né, o pessoal da campanha dele disse ontem que irá à justiça para suspender a contagem de votos na Pensilvânia, também na Geórgia e também no Michigan. O republicano também vai pedir a recontagem de votos em Wisconsin. Na Pensilvânia, onde começou bem à frente e viu sua margem diminuir durante o dia, a campanha de Trump acusou as autoridades eleitorais de proibirem os fiscais do partido que acompanham a contagem de se aproximarem a menos de sete metros. Bom, mais cedo, também no dia de ontem, o diretor de campanha de Trump disse que iria pedir imediatamente a recontagem dos votos no estado de Wisconsin, onde Biden venceu por uma pequena margem. De acordo com as projeções da agência de notícias Associated Press, o candidato rival Joe Biden, do Partido Democrata, venceu Wisconsin com 1 milhão 630 mil votos, ou seja, pouco mais aí de 49%. Já Trump teve 1 milhão 609 mil votos, o que representa aí a 48% do total. Nesse estado foi bem dividido ali a eleição. O Trump acha que não perdeu ali não, que vai pedir a recontagem de votos em Wisconsin e ainda vários outros estados americanos. Sete horas, vinte minutos, sete e vinte, bom dia. Bom dia, cidade. A notícia em primeiro lugar. Sete horas, vinte minutos, governador Ratinho Júnior assinou uma parceria para oferecer exames de paternidade gratuitamente aqui no Paraná. O governo do Paraná anunciou ontem que vai oferecer testes de paternidade de forma gratuita a partir do primeiro bimestre aí de dois mil e vinte e um. O serviço é voltado a atender demanda de crianças e adolescentes beneficiárias da justiça gratuita ou assistência judiciária. A iniciativa ocorre devido a uma parceria assinada pelo governador Ratinho Júnior e outros representantes de instituições públicas do estado. Para conseguir fazer os testes de paternidade de graça, será necessário encaminhamento por parte de um juiz ou uma promotoria. Os testes de DNA, segundo o termo de cooperação técnica, serão processados pelo Laboratório de Genética Humana da Universidade Estadual de Londrina. A previsão do governo é que a unidade processe cerca de mil exames por ano, que, segundo o estado, é a demanda atual de pedidos de que aguardam liberação do judiciário. Segundo o governo, o teste de DNA poderá ser feito aí durante a gravidez ou após o nascimento, com análise de sangue, saliva ou fios de cabelo envolvido. A proposta prevê, além do compromisso com custos de coleta e processamento das amostras, a oferta de bolsas de pesquisa para estudantes de mestrado ou doutorado que devem trabalhar no laboratório da universidade. Sete horas, vinte e um minutos. Vamos saber como fica o tempo pra essa quinta-feira aqui na nossa cidade, na nossa região. Sete e vinte e dois. Bom dia. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Sete horas, vinte e dois minutos, Anderson Santos. Tava ventando bastante durante a madrugada, a hora que eu cheguei aqui na rádio também tava um vento, agora eu já vi que o vento diminuiu. E ontem, por incrível que pareça, eu fui fazer minha corridinha básica ali no Jabuti e assim que estava retornando pra casa de mamãe, me deparei com uma leve garoa. Isso. É isso mesmo. Isso por volta aí das seis, seis e meia, sete horas. É, seis e quarenta, seis e quarenta e cinco. Uma leve garoa aconteceu ali na região do núcleo João Paulo. Essa leve garoa é sinal do quê? Vem chuva por aí ou não? Por enquanto não, Cadu Freitas. Segundo o Cimepar, ainda o Cimepar e também o Climatempo, ainda vamos ter um dia ensolarado, dias ensolarados aqui em Apucarana e também em toda a região, gente. Você vê como que tá começando o dia, né? Os dias, aquele friozinho logo cedo, mas logo esquenta. Hoje a máxima prevista tá chegando em torno de vinte e oito graus. Ontem estava no ar aí por volta das três horas, termômetro aqui da rádio marcando esses vinte e oito graus. Então, hoje, vamos ter uma tarde parecida como foi ontem. Mínima de doze graus com máxima de vinte e oito. Hoje, sem previsão de chuva, segundo o Cimepar e também Climatempo. Assim será sexta, sábado e domingo, com mínimas aí na casa dos treze e quinze. Só no domingo que o dia já vai começar quente, com dezessete graus. Mas vai ser um dia quente o domingão, segundo os meteorologistas. Com máxima prevista aí chegando a casa dos trinta e três, trinta e quatro graus no domingo. Vai ser aquela, vamos ter aquela elevação na temperatura. Hoje, vinte e oito graus, sexta-feira vinte e nove, sábado trinta graus, no domingo trinta e três graus. Chuva, por enquanto, segundo os meteorologistas, a partir de terça-feira aqui em Apucarana e região. Mas, claro, a gente vai atualizando pra você. Adiantando aí pro final de semana, não temos previsão de chuva aqui pra Apucarana e região. Sete horas, vinte e três minutos, sete e vinte e três. Deixa eu falar pra você, Danice Mosaicos. Você tá construindo, tá reformando, tá querendo surpreender alguém no presente de fim de ano? Essa dica é demais pra você, Danice Mosaicos. Inclusive, você que nos acompanha nas redes sociais, vê imagens de mosaicos produzidos pela Anice. Você pode acessar agora mesmo aí nas redes sociais, Anice Mosaicos Apucarana, e vai conhecer o trabalho da Anice, tá certo? A Anice faz mosaicos personalizados, mosaicos com imagens religiosas. Mude o número da sua casa e deixe ele com o seu estilo. Nice Mosaicos, nove, noventa e nove onze setenta cinquenta e um. Nove, noventa e nove onze setenta cinquenta e um. Faça um orçamento sem compromisso. De repente, você quer surpreender no amigo oculto aí de final de ano? Já pensou dar um mosaico bonitão desse aí pra aquela pessoa que você vai tirar de amigo oculto? Ou você quer deixar a sua casa aí, o número da sua casa com a sua cara, a sua identidade? Nice Mosaicos, nove, noventa e nove onze setenta cinquenta e um. Faça um orçamento sem compromisso. Conheça também nas redes sociais, Nice Mosaicos Apucarana. Breve intervalo comercial, a gente já volta trazendo mais informações pra você aqui no Bom Dia Cidade. Daqui a pouco, vamos estar atualizando os números de covid. Tem dengue, falar em dengue. Hoje, a gente também vai estar falando aqui sobre um outro caso que chama a atenção no Paraná. Notícia que acaba de ser atualizada, isso aconteceu lá em Curitiba. A gente sempre fala aqui da violência contra a mulher. Um cidadão aí, a mulher tinha medida protetiva contra ele. Ele invadiu a casa e aí ele ameaçou matar a mulher. Os policiais agiram rápido e acabou acontecendo o quê? Ele foi enfrentar policiais, ele acabou sendo morto pela PM em troca de tiros. Os policiais agiram rápido lá em Curitiba. A gente vai trazer as broncas da área policial aqui por Apucarana e vamos falar de esportes, né? Os flamenguistas estão felizes. Claro. Já são paulinos, santistas e corintianos, todo mundo de cabeça inchada. Os três caíram ontem, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Já já a gente volta trazendo mais informações pra você aqui no Bom Dia Cidade. Sete e vinte e seis, bom dia. Bom dia, cidade. O feirão de colchões das lojas MM está impressionante. É tanta variedade do seu jeito que você vai querer levar tudo. Escuta só essas ofertas. Colchão solteiro, só trinta e cinco e noventa mensais. Conjunto box casal a partir de sessenta e nove e noventa mensais. Box um e cinquenta de largura. Molas em sacadas, só cento e setenta e nove e noventa mensais. Joga no carnê. Lojas MM. Compre no aplicativo, no site ou na loja. É olho no olho, fala o que pensa, faz o que diz. No dia quinze de novembro, vá para a urna. O primeiro voto é para vereador. O segundo, para prefeito. Aperte o cinquenta e cinco e aperte confirma. Use máscara, se proteja, mas não deixe de exercer o seu direito. Faça valer o seu voto. No dia quinze de novembro, vote cinquenta e cinco. Esquerda do Preta, Júnior, meu futuro é você. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Sete e vinte e sete. Bom dia. Bom dia, cidade. Farmácia Saúde. Farmácia Saúde. O futuro antecipou. E juntos evoluímos. Somos digitais e tradicionais. Conectamos experiências. Humanizamos relações. Aproximamos oportunidades. Abraçamos os resultados. Facilitamos soluções financeiras e entregamos confiança. Vem junto. Somos a Cressol. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Noventa e oito. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Sete horas, vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. Bom dia, um homem de trinta e dois anos foi morto pela polícia militar na madrugada de hoje lá no bairro Santo Inácio, em Curitiba, durante uma troca de tiros. De acordo com os policiais, a equipe foi acionada pela ex-mulher do suspeito que afirmou ter medida protetiva contra ele e disse que o homem invadiu a casa dela. Quando os policiais chegaram ao local, o homem estava armado e reagiu ainda conforme a PM. Ele foi atingido por um tiro e morreu antes da chegada da ambulância. O suspeito já tinha passagem pela polícia e fazia uso de uma tornozeleira eletrônica depois de receber liberdade provisória por conta da pandemia do coronavírus. Sete e meia. Sete e meia. A gente destaca pra você também que o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho em Arapongas no dia de ontem, pela manhã, está internado na UTI do Hospital Norte Paranaense Uompar em estado de saúde considerado gravíssimo devido aos ferimentos. Ele será transferido para a ala de queimados do Hospital Universitário de Londrina. O homem teve queimaduras em 40% do corpo, além de ter comprometido as vias aéreas e sofrido trauma de tórax devido ao impacto da porta da caldeira em seu peito na hora da explosão. De acordo com os socorristas que acompanham o seu quadro, os médicos aguardam estabilizar sua condição para viagem e transportem UTI móvel para unidade especializada na cidade de Londrina. Sete horas, trinta minutos, sete e meia. Bom dia. Foi identificado pelo ML de Londrina o corpo de um homem encontrado morto com ferimentos por disparos de arma de fogo na noite do último sábado em Cambé. Trata-se de Sidney Rodrigues de Oliveira, 42 anos, ele que era aqui de Apucarana. O corpo de Sidney foi encontrado em uma estrada rural nas proximidades da PR-445, numa estrada rural entre o Jardim Ana Rosa, em Cambé e o distrito da Varta. Os populares passavam pelo local e perceberam o corpo caído. No local, os policiais encontraram cápsulas de vários calibres diferentes. Sete e trinta e um, Anderson Santos. Lembra do João de Deus? Então, o João de Deus, João Teixeira de Faria, de setenta e nove anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em Brasília na tarde de quarta-feira. Ele estava internado na capital desde o dia vinte e quatro de outubro, após passar mal em Anápolis, Goiás, onde cumpre aí pena em regime domiciliar por abusar sexualmente de mulheres durante atendimentos espirituais. Ao dar entrada no hospital, ele se queixava de fadiga e dor na região do tórax. Um dia após ser admitido na unidade de saúde, ele foi internado em uma UTI. Em vinte e nove de outubro, após melhora no quadro, João de Deus foi transferido para um quarto comum. De acordo com a defesa do religioso, os sintomas foram provocados por um problema circulatório. Além disso, João de Deus faz tratamento quimioterápico por causa de um câncer no estômago. Inicialmente, o hospital informou que o quadro era considerado de alto risco. Sete horas, trinta e dois minutos, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã de ontem uma operação no porto de Paranaguá para impedir o envio de trezentos e vinte e quatro quilos de cocaína para o porto da Antuérpia, na Bélgica. A droga estava oculta e uma carga de madeira e foi encontrada com auxílio de escâneres. Essa é a décima sétima apreensão de cocaína realizada pela Receita Federal no porto de Paranaguá em dois mil e vinte, totalizando cinco mil quinhentos e quarenta e três e cinquenta quilos da droga. O entorpecente foi caminhado para a Polícia Federal e investigações irão determinar se o explotador tinha conhecimento da operação ou se foi um caso de inclusão da carga ilícita no contêiner sem seu conhecimento. Para a gente fechar esse ping-pong de notícias aqui, às sete e trinta e dois, eu falo para você que a operação retomada foi realizada pela vigésima segunda subdivisão policial com apoio de equipes do Departamento Estadual de Narcóticos, o DENARC e também com policiais civis de toda a nossa região. Como resultados dos trabalhos, dois homens e uma mulher foram presos. Ainda teve apreensão de setenta mil reais em dinheiro, três veículos, duas armas de fogo, além de munições, maconha e anabolizantes. A Polícia Civil de Londrina e Maringá, além de agentes de Apucarana, Rolândia, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, Poricatu e Centenário do Sul, no total de sessenta e cinco pessoas foram empregados aí no trabalho conjunto que teve como objetivo principal coibir o tráfico de drogas nas cidades de Arapongas e Rolândia. Sete horas, trinta e três minutos, antes da gente ir lá para Curitiba, para o Anderson Luiz trazer as informações para a gente, deixa eu falar para você da Toyopara, Apucarana. Chegou o Black November Toyopara, Apucarana, hein? Você não pode perder essa oportunidade. Corolla Altis, híbrido, mais oito mil reais de bônus, mais taxa zero. Toda a linha em Ares, dois mil e vinte e dois mil e vinte e um com taxa zero. Vá agora mesmo na Toyopara, Apucarana, e saia com o seu Toyota a zero quilômetro. Toyopara, aqui em Apucarana, fica na Avenida Minas Gerais, seiscentos e oito. Telefone é o três um meia dois quatro quatro zero zero. Já sabe, pensou em Toyota em Apucarana? Toyopara, Apucarana, Avenida Minas Gerais, seiscentos e oito. Fone três um meia dois quatro quatro zero zero. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Sete horas, trinta e quatro minutos, vamos até Curitiba, trazendo informações pra gente da rede AEP de notícias Anderson Luiz. Bom dia, Anderson. Olá, Cadu. Bom dia. Grande abraço pra você, pro Anderson Santos, aos ouvintes sintonizados conosco aqui na noventa e oito FM. Em Curitiba, tempo aberto nesse momento, o sol está brilhando por aqui, só que temos ainda onze graus de temperatura. A tendência é chegarmos aos vinte graus hoje aqui na capital paranaense, ali por volta do meio-dia. Vamos juntos com as informações da rede AEP de notícias, desta quinta-feira, dia cinco de novembro. A contratação de trabalhadores temporários será maior neste ano, segundo sondagem da Fecomércio Paraná. Para recompor o quadro funcional reduzido durante a pandemia, vinte e cinco vírgula cinco por cento das empresas do setor terciário paranaense pretendem contratar temporários neste final de ano. Em dois mil e dezenove, esse porcentual era de apenas oito vírgula nove por cento. O setor de turismo, que teve as maiores perdas nos últimos meses, tanto em termos de faturamento, quanto de empregos, tem a maior perspectiva de contratações temporárias, com quarenta por cento. No varejo, trinta e seis por cento das lojas vão abrir vagas temporárias e, no setor de serviço, dezessete vírgula seis por cento. Dois idosos que moravam no asilo São Vicente de Paulo em Maringá, no norte paranaense, morreram pela covid-dezenove. A informação foi confirmada pela instituição nesta quarta-feira, quando um idoso de setenta e oito anos morreu. No último domingo, uma idosa de oitenta e dois anos também havia falecido. Eles estavam internados em hospitais da cidade. O asilo São Vicente de Paulo sofreu um surto de covid-dezenove no mês de outubro. Ao todo, cinquenta e oito idosos foram contaminados com o novo coronavírus. A instituição informou ainda que onze funcionários também testaram positivo para a doença. A Casa de Repouso pede ajuda da comunidade através de doações para a contratação emergencial de funcionários. E o Ministério Público do Paraná, através da Promotoria de Justiça de Educação de Curitiba, instaurou procedimento administrativo para investigar a consulta à população a respeito da instalação de colégios cívico-militares no Paraná. Foi solicitado por meio de ofício o envio de informações. No último dia vinte e oito, uma reunião com o secretário estadual de educação foi realizado para tratar do tema. Na semana passada, a APP Sindicato entrou com uma ação na justiça pedindo a suspensão da consulta pública, indicando possíveis ilegalidades. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná informou que o processo de consulta pública obedeceu ao previsto na lei que criou as escolas cívico-militares, o que estabeleceu a lei de diretrizes e bases da educação e também a Constituição Federal. De Curitiba, Anderson Luiz com as informações da rede ARP de Notícias. Eu volto para o Bom Dia Cidade com você, Cadu. Grande abraço ao Anderson Santos também, aos ouvintes. Bom dia, Pucarana! Bom dia, Anderson Luiz, de volta com o Anderson Santos às duas da tarde, o Repórter 98, né Anderson? Isso aí. Inclusive, o Anderson Luiz falou aí dos colégios cívico-militares, o governo ontem divulgou o número de escolas estaduais do Paraná, que aprovou o modelo cívico-militar na consulta pública, que, segundo o governo, aumentou aí para 179. Foi um balanço parcial divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Mudança foi proposta para 216 colégios. Portanto, de 216 colégios, segundo a Secretaria de Educação do Paraná, até às 18 horas, 179 haviam aprovado o modelo cívico-militar aí na consulta pública. A votação estava prevista aí para terminar às 8 da noite de ontem, e o resultado oficial de ontem será divulgado aí pela Secretaria no dia de hoje. 14 colégios não tinham atingido ainda o quórum de votação. Em 23 escolas, o novo modelo foi rejeitado. Portanto, resumindo, de 216 colégios aí selecionados para se tornarem cívico-militar, 179 tiveram aprovação e até o boletim divulgado de ontem, 23 escolas tiveram o novo modelo rejeitado. Sete horas, 38 minutos, ainda se falando de educação, no dia de ontem os núcleos da APP de Apucarana e Arapongas realizaram um ato em frente ao Núcleo Regional de Educação aqui em Apucarana para demonstrar mais uma vez a indignação da categoria com os ataques aos educadores e a educação paranaense. Assim como em vários municípios, a manifestação ocorreu para pedir a revogação de um edital que prevê inclusão de provas em processo seletivo simplificado, PSS, para contratar professores, o cancelamento da consulta sobre as escolas cívico-militares e o atendimento de outras pautas, como a realização de concurso público. Você que nos acompanha através das redes sociais vê algumas imagens desse protesto que aconteceu ontem. Representantes da categoria também participaram pelo período da manhã de uma reunião com a chefe do Núcleo Regional de Apucarana, professora Cristiane Rossetti. Os educadores apresentaram as reivindicações e apontaram quanto a realização da prova para PSS é prejudicial para a categoria que já sofre com o descaso do governo estadual. Bom dia, cidade. O Jornal Moderno. E bem informado. Sete horas, trinta e nove minutos, muito se fala de Covid-19, o combate ao coronavírus. Mas a dengue também está com números cada vez mais altos no estado do Paraná, né Anderson? Sem dúvidas, Cadu. Inclusive, ontem também o governo do Paraná divulgou aí os números da dengue aqui no nosso estado e a gente vai atualizar para você aqui na programação da 98FM. O Paraná registrou aí duas novas mortes por dengue, mais quatro casos da doença de acordo com o boletim quinzenal divulgado pela CESA, Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. Bom, o total registrado nesse período epidemiológico que começou em agosto e vai até julho do ano que vem é de cinco mortes e oitocentos e cinquenta e dois casos confirmados. Conforme a Secretaria, o Paraná possui cento e quarenta e quatro cidades com casos confirmados de dengue, dezoito a mais que no último boletim. O total de notificações da doença é de oito mil duzentos e sessenta e cinco. O total de cidades aí com notificações a dengue é de duzentos e oitenta e nove. A Secretaria de Saúde do Paraná também informou que os dois pacientes que tiveram as mortes inseridas no levantamento foram dois homens que não apresentavam comorbidades. Um deles, de quarenta e cinco anos, morava em Londrina, o outro tinha setenta e quatro anos e morava na cidade de Foz do Iguaçu. As outras três mortes registradas desde o início do período epidemiológico foram na cidade de Cambé, Açaí e aqui na cidade de Apucarana. Sete horas quarenta e um minutos, sete e quarenta e um, antes da gente trazer as broncas da área policial, deixa eu falar pra você do Black November Toyopar Apucarana. É a sua chance de sair de Toyota a zero quilômetro com as melhores condições do mercado e junto com a Black November Toyopar Apucarana, se prepara. Vem aí o lançamento mais aguardado do ano, passe na Toyopar Apucarana, fale com o Flávio ou com o Bressan e fique por dentro desse lançamento da Toyopar, que é o mais esperado do ano, com certeza. Você vai se surpreender. Toyopar Apucarana, fica na Avenida Minas Gerais, seiscentos e oito, telefone é o três um meia dois quatro quatro zero zero. Abraço pra toda a equipe, o Arley, o Flávio, o Bressan e toda a equipe da Toyopar Apucarana. Se prepara, tá vindo o lançamento da Toyota e você de Apucarana, você de toda a região, vai lá, fala com o Flávio ou o Bressan e se prepara pra saber tudo desse lançamento que a Toyota tá trazendo e você de Apucarana em região, vai conferir em primeira mão na Toyopar Apucarana. Bom dia, cidade. Notícias policiais. Sete horas, quarenta e dois minutos. Últimas broncas aqui atendidas pela equipe do décimo batalhão de ontem pra hoje. Tivemos um caso de calúnia no Jardim Diamantina, atendimento de acidente na Avenida Curitiba, no centro da cidade. Atendimento de acidente também na Rua Ponta Grossa, centro da cidade. Furto simples, um homem de cinquenta e um anos acabou sendo encaminhado até a delegacia. Esse caso chama atenção, é um cidadão aí, ele tava no mercado juntamente com o filho e estava escondendo pedaços, peças de carne dentro de suas roupas. E aí falou pro filho, tava com ele, pegar um refrigerante e foram passar no caixa. Só que o pessoal viu aí pelas câmeras de segurança a ação desse cidadão. E aí quando foi passar o refrigerante no caixa, ele tava saindo do mercado de seguranças, o abordaram e acionaram a polícia militar. Cidadão tava com tornozeleira eletrônica, ele acabou aí passando várias fitas em volta da tornozeleira, pra esconder a tornozeleira. E aí os policiais perguntaram se o filho sabia do que tava acontecendo. Ele disse que não, que o filho não sabia do que tava acontecendo. O filho foi liberado e aí o cidadão foi encaminhado pra delegacia por conta desse fruto simples ao mercado ontem à tarde, ali na Avenida Minas Gerais. Tivemos um caso de roubo agravado lá na rua São Sebastião, no Dom Romeu, 4h42 da tarde. A vítima disse que no seu estabelecimento chegou um rapaz aí moreno, baixo, magro, de bicicleta, tomou um refrigerante e depois, na hora de pagar, ele sacou uma arma de fogo e deu voz de roubo, levou uma certa quantia em dinheiro do caixa, além de um Motorola Moto Z3. Ele fugiu tomando o rumo ao Marcos Freire. Infração de trânsito, um rapaz de 22 anos acabou sendo noticiado lá no Jardim Aeroporto, na Avenida Aviação. Ameaça no Interlagos, ameaça na Vila Nova, dano no centro da cidade e um caso de injúria na rua Campo Bonito, na Vila Apucaraninha. Sete horas, quarenta e quatro minutos, breve intervalo comercial. A gente já volta trazendo mais informações. Vamos atualizar os números da Covid-19 por Apucarana, Arapongas e também no estado do Paraná. E você, papai, você, mamãe, já pensou em ter a oportunidade de colocar o seu filho pra estudar gratuitamente no Sesc? Daqui a pouco a gente também dá essa notícia legal pra você de Apucarana que tá ouvindo a gente aí, você que tem vontade de colocar o seu filho pra estudar lá no Sesc. A gente também vai tá falando de esportes. Daqui a pouquinho vamos tá atualizando aqui as últimas notícias do esporte, além, claro, de outras informações. Esse é o Bom Dia Cidade. Sete horas, quarenta e quatro minutos. Bom dia. Bom dia, cidade. O feirão de colchões das lojas MM está impressionante. É tanta variedade do seu jeito que você vai querer levar tudo. Escuta só essas ofertas. Box Casal, molas em sacadas, por noventa e nove e noventa mensais. Box Ecoflex High Quality, um e cinquenta e oito de largura. Só duzentos e cinquenta e nove e noventa mensais. Joga no carnê. Travesseiro NASA Double Comfort, só trinta e sete e noventa a cada. Lojas MM. Cumpre no aplicativo, no site ou na loja. Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas, sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Satisfação em aprender bem. Faça suas compras sem sair de casa e a qualquer horário. Isso mesmo, você pode nos chamar de manhã, à tarde, à noite ou até mesmo na madrugada. Estaremos sempre prontos para lhe atender. Ligue 3422 1918 ou WhatsApp 999058485. Farmácia Saúde. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete horas, quarenta e seis minutos, bom dia. A Ferragens e Cia informa que está atendendo normalmente em suas lojas e tomando todos os cuidados como o uso de máscaras, limitação de clientes nas lojas e distanciamento entre elas. Ferragens e Cia e dois endereços, Avenida Aviação e também na Governador Roberto da Silveira. Se preferir, peça pelos telefones, trinta, trinta e três, quarenta e três, quarenta e cinco, trinta, quarenta e oito, zero, quatro, quatro, oito ou pelo ATS, nove, 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 meia, oito, três, meia, dois, oito, três. Ferragens e Cia, tudo para sua reforma e construção. Ferragens e Cia. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Cotação do mercado econômico. Oferecimento, empório, estampo e tecidos e malhas. Dólar ontem teve queda de um ponto oitenta e nove por cento e começa essa quinta-feira valendo cinco e sessenta e cinco. O peso argentino teve queda de um ponto quarenta e quatro por cento e começa o dia valendo sete centavos de real. Euro teve queda de um ponto trinta e quatro por cento e começa essa quinta-feira cotada seis e sessenta e cinco. Bovespa teve alta de um ponto noventa e sete por cento e começa o dia com noventa e sete mil oitocentos e sessenta e seis pontos. Bitcoins tiveram alta de dois pontos trinta e sete por cento e começa o dia com quatorze mil quatrocentos, valendo quatorze mil quatrocentos e setenta e três dólares. Atenção bonezeiros e fabricantes de camisetas, sabe o que a Emporio Estampi trouxe para vocês? Só coisa boa, só coisa boa. Para o bonezeiro, todos os tecidos para a fabricação do seu boné. Tudo parcelado em três vezes no cartão sem juros. Venda para atacado e varejo. Emporio Estampi, Rua Jornalista José Canella Balti, trinta e um, fone três um e a dois vinte e quatro zero zero. Emporio Estampi. É líder. Bom dia cidade, um jornal moderno. E bem informado. Você no Bom Dia Cidade. Sete horas, quarenta e nove minutos, nossos ouvintes sempre interagindo com a gente, nos passando informação. Chega agora a informação aqui de que a água está chegando toda suja lá na região do Afonso, é isso? Ou é o macarrão que mandou aqui? A água da Sanepar está chegando suja, é água que sai direto da rua, cheia de ciscos brancos. Vamos passar para o Jacová, se ver se ele pode nos ajudar nessa situação aí. A gente também tem uma bronca aqui em relação a Val, né? O nosso ouvinte, o Ronaldo, mandou para a gente essa bronca aqui. Fala aí, Ronaldo, bom dia. Beleza, bom dia. Bem, passando agora em frente aqui, aquele ponto da Cavan, da antiga Cavan, onde tem a pracinha, a circular do Sumatra parou na pracinha para o pessoal entrar, cara, tinha tanta gente, mas tanta gente no ponto e na circular que o motorista deixou um rapaz, um rapaz novo, dos dezoito, dezenove anos, entrar pela porta de trás, porque pela parte da frente não cabia, cara. Você tem uma ideia tanto de gente que estava dentro do ônibus que veio do Sumatra agora. Complicado, né? É complicado, Ronaldo, mas é aquilo que a gente fala, a empresa está seguindo uma determinação de quem a gere. A empresa venceu uma licitação, aí tem que cobrar do poder público que exija da empresa que coloque mais ônibus nesses horários. Realmente esse horário é complicado e o ônibus do Sumatra não está fazendo só a linha do Sumatra, né? Ele está fazendo a linha do Jaçanã. Aí você passa ali pelo Castelo Branco, Jaçanã, Sumatra, você pega uma parte da Vila Nova, até esse ônibus chegar aqui no centro, é, não podia ser um ônibus só não, tinha que ser dois ônibus por horário aí, essa questão dos ônibus é complicada, viu Anderson Santos? É isso aí, inclusive também, não somente nos ônibus aqui da Val, mas também nos ônibus que fazem as linhas aqui da nossa região, tanto pra Marilândia, quanto pra Managuari e também pra Rolândia. Parece que está tudo voltando ao normal e a lotação nos ônibus também, apenas a colocação de vários ônibus a mais, né? Ou voltar ao normal aí o número de ônibus em circulação que não voltou ainda como era antigamente. Vamos aguardar aí, mas nesses dias, até vindo aqui pra rádio, seis horas da manhã, o ônibus da Vila Reis também é bastante, com bastante pessoas, né? Então, todos os ônibus bastante movimentados. Aliás, todos os ônibus com bastante pessoas, enfim, cheios aí os ônibus, principalmente nos horários de pico. Deixa eu mandar um bom dia aqui pra Mônica, tá lá acompanhando a gente, a Silvia. Manda também um bom dia pro Cleverson, manda um bom dia pro Luiz Carlos. Tive uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, a galera falando a respeito do enxame de abelhas. O Luiz perguntou aqui pra galera, ó, mais alguém teve visita de abelha ontem? Na minha mercearia foram, foi correria, várias abelhas. Só não disse o bairro que foi isso aqui. Aí uma outra pessoa respondeu, a Keila, eu tive a visita das abelhas na minha moto na Praça Rui Barbosa. Inclusive tem a imagem circulando aí nas redes sociais, né? Você deve ter recebido também aí no seu WhatsApp, né? O enxame de abelha, o enxame de abelhas aí em motos aqui na nossa cidade. Ontem à tarde eu tava chegando no centro e vi a movimentação do corpo de bombeiros ali, o carro sobre a calçada, uma moto isolada, eu achei que era uma simulação. Fui perguntar pessoal, mas nesse momento um apicultor que foi acionado pra poder retirar as abelhas, ele já havia feito o recolhimento dessas abelhas, né? E a proprietária da moto disse assim que parou a moto, ficou dez minutos ali. Quando ela voltou pra moto, assustou com aquele monte de abelha ali próximo ao motor da moto. Realmente chamou atenção isso ontem à tarde ali no centro da cidade. O nosso ouvinte aqui tá perguntando sobre a questão do aumento. Gente, perguntei pra Leonora, ainda não houve acordo entre o Estivar, tá certo? E o Civale, ainda não houve acordo. A informação que nós temos é que tá naquela. O Estivar tá pedindo no mínimo quatro por cento, o Civale ofereceu três e meio por cento. Então tá parado nesses meio por cento aí. Não houve acordo. Assim que houver esse acordo, a gente vai tá trazendo pra você ouvinte noventa e oito, com certeza aqui. Tá certo? A gente agradece demais a participação, há bastante gente participando aqui, mandando mensagem de áudio. A gente agradece. Sete horas, cinquenta e três minutos. Bom dia, cidade. Notícias da cidade. Sete horas, cinquenta e três minutos. Vamos atualizar aqui os números do Covid-19, porque a Pucarana confirmou aí mais um óbito ontem pro Covid-19. É uma mulher de cinquenta e nove anos de idade. Ela foi internada no Hospital da Providência no dia vinte e sete de outubro e morreu ontem. O município soma agora cinquenta e um óbitos por conta da doença, trinta e dois homens e dezenove mulheres. A Autarquia Municipal de Saúde também confirmou mais cinco casos de Covid-19, elevando o número de diagnósticos positivos da doença para mil seiscentos e cinquenta e cinco. São dois homens e três mulheres. Todos estão em isolamento domiciliar. Os resultados vieram do LACEN. Ainda segundo o boletim da Autarquia Municipal de Saúde, o município tem outras cento e trinta e três suspeitas em investigação, enquanto o número de pessoas recuperadas subiu para mil quinhentos e vinte e cinco. Pronto atendimento do coronavírus chegou a onze mil quatrocentos e quarenta pessoas atendidas presencialmente desde o início da pandemia. O número de pessoas monitoradas atualmente de trezentos e sessenta. Sete pacientes de Apucarana estão internados, sendo três na UTI, quatro em leitos de enfermaria. O município tem setenta e nove pacientes com casos ativos de Covid-19. Sete e cinquenta e quatro. Arapongas também teve aí mais registros da doença, né Anderson? A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas divulgou ontem um registro aí de seis novos casos de Covid-19 no município e nove curados. Agora a Arapongas chega a quatro mil seiscentos e trinta e nove casos, dos quais quatro mil trezentos e vinte e dois já estão curados. Duzentos e três ainda estão com a doença e cento e quatorze pessoas infelizmente vieram a óbito. Ao todo, já foram realizados em Arapongas vinte e seis mil duzentos e setenta e quatro testes. Aqui no Paraná também a Secretaria de Saúde do Estado divulgou os números ontem, né? Mil e vinte e seis novas confirmações e onze mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná acumula agora duzentos e quatorze mil e quatorze diagnósticos positivos e cinco mil duzentos e dezoito mortos em decorrência da doença. Sete horas cinquenta e cinco minutos. Vamos falar de esportes agora. Sete horas cinquenta e cinco por mim deixava quieto, não falava nada de esporte, mas temos que falar, né? Temos que falar, ontem tivemos aí três times que ninguém esperava que fosse eliminado, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana, mas foram. Mas isso acontece com o time grande tá propenso a cair a qualquer momento, não tem jeito, viu Anderson Santos? Ah, mas por que que cê não quer falar de esportes? Ah, o meu Santos, olha, eu falei que é pros pênaltis, né? É, eu falei, mas quase, quase. Se o Anão tivesse tocado a bola pro Marinho lá, eu acho que o Santos teria feito o gol. Sim. Sim, mas o Sino entra em campo. É verdade. E aí, o Santos teve duas chances de fazer um gol parecido com o do Ceará, o cara do Vina do Ceará foi lá e fez o gol. Soteu de Marinho erraram, o Vina acertou. E aí o Ceará eliminou o meu Santos. E eu falo pra você o seguinte, que na noite de ontem, deixa eu só trazer a câmera aqui pra quem tá acompanhando a gente pelo Facebook da 98, na noite de ontem, no Morumbi, um filme se repetiu pela vigésima sétima vez na década. O São Paulo foi eliminado de uma decisão por mata-mata. Dessa vez para o Lanús da Argentina, na segunda fase da Copa Sul-Americana. O enredo poderia ser normal em qualquer clube, afinal, só é possível ter um campeão em cada competição, não é verdade? E também, eliminações são mais comuns do que títulos. No entanto, a forma com que essas desclassificações aconteceram é que faz o São Paulo acumular vexame atrás de vexame. Em um recorde recente, o Tricolor foi eliminado por cinco equipes com pouquíssima expressão no cenário do futebol. O torcedor São Paulino talvez nem saiba elencar qual foi a queda mais vexatória e dolorosa. Foi a de dois mil e dezessete contra o Defensa e Justiça. A de dois mil e oito, que foi contra o Colom da Argentina. Em dois mil e dezenove, Talheres da Argentina. Em dois mil e vinte, foi eliminado pelo Mirassol nas quartas de finais do Paulistão. E agora, em dois mil e vinte, eliminados pelo Lanús da Argentina. Qual foi a mais vexatória de todas? Em São Paulo, tá fora da Copa Sul-Americana. Vai disputar o Brasileirão nesse ano. Bom, jogos de ontem aqui no nosso país. Copa do Brasil, Ceará um, Santos zero, Santos eliminado também da Copa do Brasil. Flamengo três, Atlético Paranense dois, Atlético Paranense também eliminado da Copa do Brasil. América um, empatou com Corinthians um a um, América Mineiro. Corinthians também tá fora da Copa do Brasil. Pela Sul-Americana ontem, São Paulo quatro lá no três. Também tivemos o Vasco conseguindo empate com o Caracas. Zero a zero, o Vasco se classificou nessa fase. Ou melhor, se classificou pra próxima fase da Copa Sul-Americana. Hoje tem jogo aí pela Copa do Brasil. Às sete horas da noite tem Palmeiras e Bragantino. E também vamos ter aí, às nove e meia da noite, Juventude e Grêmio. Jogos também pela Copa Sul-Americana. Teremos brasileiros jogando hoje. Teremos o Bahia, às nove e meia da noite, enfrentando o Melgarca do Freitas. Muito bem, vindo aqui pra nossa região, vamos falar aqui que a Federação Paranaense definiu aqui os jogos das quartas de final da Série Bronze de Futsal. Vão acontecer nos dias sete e vinte e um de novembro. As rodadas de ida e volta das quartas de final do Campeonato Paranaense da Série Bronze de Futsal adulto. Os confrontos serão disputados nas cidades de Apucarana, Medianeira e Itaipulândia, Cantagalo, Fazenda Rio Grande, Mangueirinha e Paranavaí. No próximo sábado, a rodada de ida, sete horas da noite. Lá no ginásio Irineu Fredrich, o Itaipulândia vai receber o Mangueirinha. Às oito horas da noite, aqui em Apucarana, no Áureo Caixote, o Locomotiva duela contra o Fazenda Rio Grande. No mesmo horário, em Medianeira, a equipe local encara o Sicobi, Danesa, Apucarana, Futsal. E às oito e meia, no ginásio Barbosão, jogam Cantagalo e São Lucas de Paranavaí. A rodada de volta será no próximo dia vinte e um com São Lucas e Cantagalo e Paranavaí. Sicobi, Danesa, Apucarana, Futsal e Medianeira em Apucarana. Fazenda e Locomotiva em Fazenda Rio Grande e Mangueirinha em Itapulândia. Lá em Mangueirinha, ainda se falando de campeonato paranaense, mas agora na segunda divisão, a gente teve ontem o clássico lá em Rolândia e a equipe do Rolândia bateu nacional lá no estádio, Eric e Jorge. Lembrando que o Apucarana volta a jogar, Apucarana em esportes volta a jogar só lá no dia quinze de novembro, porque o Rolândia aí estava disputando a série D do campeonato paranaense, do campeonato brasileiro. Por isso, os jogos acabaram sendo adiados e agora está colocando tudo em dia na série B do campeonato paranaense, Anderson Santos. No futsal, o Apucarana está bem, a gente torce para que o Apucarana em esportes também siga bem. Falei do São Paulo, é aquilo que eu falo para o meu amigo Bruno lá do estacionamento do Itaú, ali da Praça Rui Barbosa. O Diniz merece continuar no São Paulo. O São Paulo não está numa fase tão boa assim, não é por causa do técnico, não. O Diniz no São Paulo, eu defendo a permanência dele lá no time. É um bom técnico, não é, Cadu? Queria ele no Santos ou não? Não, não, deixa ele no São Paulo. Eu também não queria no Flamengo não, porque parece que São Paulo e Diniz foram feitos um para o outro aí. Deixa o Diniz no São Paulo. Pois é, os palmeirenses estão zoando a gente aqui, mas o Palmeiras está tranquilo na Copa do Brasil. Sem dúvidas. Venceu o primeiro jogo 3x1 lá em Bragança Paulista. Então, está com praticamente um pezinho na próxima fase aí da Copa do Brasil, a equipe do Palmeiras. Os palmeirenses estão zoando a gente aí. Ó, ainda ontem a gente teve aí pela Liga dos Campeões, né? O Bazaquir 2, Manchester United 1, Barcelona 2, Dinamo de Kiev 1, Chelsea 3, Renes 0, Bugri 0, Borussia Dortmund 3 e o Ferencravos 1, Juventus 4. Estão aí jogos de ontem da Liga dos Campeões. Lembrando que sem Neymar e com pênalti desperdiçado por Di Maria, o PSG perdeu de virada pro Red Bull, Leipzig por 2x1, gols de Njuco e Fosberg. O time alemão é o segundo no grupo liderado pelo Manchester United, Paris agora é o terceiro. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Expresso Paloma Excursões. Bom Dia Cidade, um jornal moderno. E bem informado. Oito horas e um minuto, Anderson Santos. Muito bem, vamos passar a agenda dos candidatos a prefeito de Apucarana, gente. Agora são oito horas e um minuto, tá chegando agora o ótimo dia. O André Romagnoli, do Republicanos, fará visitas a empresas e visitas em bairros. À tarde, isso, né, ele fará essas visitas aí no período da tarde, segundo o candidato. Carol Scarpellini do Podemos, agenda informa que até sexta-feira tem programado aí caminhadas pelos bairros durante o dia e reunião de equipe no período da noite. Júnior da FEMAC do PSD, agora pela manhã o candidato vai fazer visitas, tem visitas agendadas aí em indústrias da região sul, né, no horário do almoço gravações e no período da noite reuniões com candidatos a vereador aí em bairros, candidatos a vereador nos bairros aqui da Cidade Alta. Malu Domingues do PSOL, a candidata fará panfletagem no bairro Adriano Correia. Laércio Luz do PT, o candidato Laércio Luz e o candidato a vice, doutor Gava, começam o dia de hoje com gravações para o programa de televisão e rádio e após o almoço tem agenda com vereadores e lideranças de bairro e no final do dia caminhada também com vereadores. Rodolfo Mota do PSL informa que tem visitas a empresas agora no período da manhã, fará gravações aí no período da tarde com candidatos a vereador e à noite reunião. Oito horas, dois minutos pra gente fechar aqui, ó, você que nos acompanha através das redes sociais vai ver uma arte aí porque o Sesc Apucarana está com vagas gratuitas na educação infantil. Crianças de três anos completos ou até completar até o dia trinta e um de março de dois mil e vinte e um. Ou crianças com quatro anos, de quatro anos completos ou até completar até o dia trinta e um de março de dois mil e vinte e um. Você tem interesse? Você deve comparecer no Sesc, fica ali na rua São Paulo, cento e cinquenta, próximo ao UPA. Pra obter mais informações, três três zero oito vinte e cinco zero zero, três três zero oito vinte e cinco zero zero. As inscrições vão até o dia dezoito de novembro. Portanto, você pai, você mãe, tem interesse em colocar o seu filho pra estudar no Sesc Apucarana, crianças de três anos completos ou a completar até o dia trinta e um de março de dois mil e vinte e um. Também crianças de quatro anos completos ou a completar até o dia trinta e um de março de dois mil e vinte e um. Basta ir até o Sesc, rua São Paulo, cento e cinquenta, próximo ao UPA. Ou pode obter informações através do três três zero oito vinte e cinco zero zero. Inscrições indo até o dia dezoito de novembro. Oito horas, três minutos. Chega por hoje, né, Anderson Santos? Vambora. Bora. Eu volto meio dia, o Cadu continua com um bom dia noventa e oito. Pra você que tá chegando agora no rádio, tá começando o expediente agora, que seja um dia bastante produtivo pra todo mundo aí, pra galera do comércio, boas vendas, que as metas sejam batidas rapidamente aí no dia de hoje. Até meio dia. Beleza, eu continuo o Bom Dia Cidade e volta amanhã após a propaganda político eleitoral. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas. E aí